Já estamos novamente na época do Natal. Parece que foi ontem, o Natal do ano passado, almoço em família, rever os parentes, os amigos, férias, troca de presentes, que coisa boa. Entretanto, estamos novamente vivendo tudo isso de novo. Há um texto na Palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte, e que, claro, remete à época a qual estamos vivendo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O evangelista Lucas faz questão de mostrar uma experiência mística que os pastores daquela região tiveram com o anjo do Senhor. O anjo aparece para esses pastores, indicando, esclarecendo, falando para eles a respeito do nascimento do Messias, o mesmo prometido pelos profetas no Antigo Testamento, o mesmo aguardado e esperado por todo o povo judeu. Jesus nasceu. Jesus nasceu para transformar a história, para dividir a história em antes dele e depois dele. Mas esse texto fala que Jesus nasceu e ele precisa nascer, não apenas na época de Natal, no meu e no seu coração. Ele precisa, quem sabe, renascer. Ele precisa, novamente, tomar o primeiro lugar no meu e no seu coração, na minha e na sua vida. É época, sim, de dar presentes, de receber presentes. É época, sim, de rever os familiares daquela coisa gostosa, daquele momento de reflexão, de fazer planos, de projetos, inclusive envolvendo, claro, o próximo ano. Mas é época de permitir que Jesus nasça e renasça quantas vezes forem necessárias no meu e no seu coração. Porque este foi o propósito do Salvador, para que nele, eu e você, tenhamos vida e vida em abundância. Jesus deve nascer na minha vida e na sua vida para que tenhamos a nossa salvação, para que tenhamos as promessas do Pai nas nossas vidas sendo cumpridas, para que tenhamos respostas das nossas orações. O Filho de Deus nasceu para que a minha vida e a sua vida nele e por intermédio dele sejam totalmente diferentes. Esses são os votos da família Unifil. Esses são os votos de toda a equipe Unifil para a minha vida, para a sua vida, para que tenhamos um Feliz Natal e um 2020 repleto da presença do Senhor, o Salvador do mundo. Deus nos abençoe. Feliz Natal! Feliz Natal!